Tenho essa grande honra de chamar ele aqui com a gente. Vabo, seja muito bem-vindo. Grande Léo, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme poder participar desse seu projeto. Posso dizer que tem sido uma jornada muito interessante. Quando o estoicismo chegou na minha vida, basicamente eu percebi que eu já era um estoico, eu só não sabia que eu era um estoico. E o estoicismo, um dos principais valores dele, é exatamente o sumombono, os valores. A justiça, a virtude, a coragem e a temperança. Sem esses quatro, a gente sabe que é impossível ter qualquer tipo de negócio. Você como grande especialista, eu queria te ouvir um pouco. Como você vê, como você aplica nas suas consultorias, nas suas aulas, esses conceitos na turma. Costumo dizer que eu não sei se eu sou especialista, mas eu sou um apaixonado, com certeza, por esse tema. E isso que você comentou, durante bom tempo que eu estava empreendendo, sempre me perguntavam qual que era o meu maior desafio. Sempre que me perguntavam o meu maior desafio, eu olhava para a minha agenda e via qual era o próximo desafio. Ah, o meu próximo desafio é abrir um novo escritório, o meu próximo desafio é contratar um novo time, é criar um novo produto, é fazer a nova captação de investimento. Eu sempre considerava isso que estava ali na prioridade. Até que um dia eu percebi que todos esses são grandes desafios, mas, na realidade, os líderes só possuem um grande desafio. E derivado desse grande desafio, todos os demais desafios são decorrência. E esse grande desafio é você conseguir construir um time de alta performance, conseguir construir uma equipe que esteja alinhada aos valores, que esteja alinhada à cultura. Um time campeão. Esse é o maior desafio. O maior diferencial que uma empresa possui, sem dúvida alguma, é aquilo que não pode ser copiado pelos seus concorrentes. Tudo que eu comentei aqui, o preço, o posicionamento, o produto, a tecnologia, mais cedo ou mais tarde, algum concorrente tem condição de copiar. Só tem uma coisa que não pode ser copiado pelo seu concorrente, que é a forma como você faz as coisas, os processos, como é que você toma a decisão, como as pessoas reagem, o que é importante para você, o que tem de valor para você, somando isso tudo, o que você tolera e o que você não tolera, tudo isso é a sua cultura. Então, construir uma cultura de alta performance significa você sinalizar claramente para as pessoas da sua organização quais são as mensagens e o que é importante e como você pretende tocar, que comportamento é esperado de cada um. Tudo vai acontecer na empresa. Tudo que você pode imaginar que vai dar errado, vai dar muito mais do que esse tanto. Então, essa visão muda tudo. queria te escutar sobre isso aí. A única certeza que a gente tem é isso que você falou, que vai ter obstáculo. E não é que existe o caminho e existem obstáculos no caminho. O que eu percebi nessa jornada é que o obstáculo é o caminho. Ah, esse é Marcos Aurélios. Esse é Marcos Aurélios. Olha que frase linda, né? Ciente disso, já muda a perspectiva. Já muda. Já muda a lente. Já muda a lente. Porque a gente não é pego desprevenido. A gente sabe que uma vez estando na arena, porque é muito fácil não ter obstáculo. É só você ir para a arquibancada. É só você que quer arquibancada. É a teoria, são os conceitos, é a utopia. Você não quer ser criticado? Não faça nada, não fale nada, não seja nada. Não seja nada. No momento que você toma partido, ainda mais hoje em dia, com o mundo polarizado, eleição, política, a gente sabe que vai ter essa grande dificuldade. E aí, olhando para a minha trajetória, eu percebo exatamente esse ponto. De que o obstáculo, ele passou... Uma outra palavra que também o estoicismo trabalha bastante, que é o processo de ressignificar. Eu olho para trás e vejo os desafios que eu vivi na minha vida pessoal e profissional, e eu posso ter uma opção 1, ficar amargurado, chateado, revoltado pelo que me aconteceu. Ou eu posso olhar para trás, opção 2, e ressignificar. O que que isso trouxe de aprendizado para mim nesse processo? Isso está sob o meu controle. Olhar as situações fora do meu controle, e sob o meu controle, verificar. Eu aprendi. Eu quero continuar nesse sofrimento? Eu quero cometer o mesmo erro? Ou eu quero agir de uma forma diferente, nova? Calma da mente é conexão, intencionalidade, foco, por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós, e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização, validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco, e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que eles devem estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.